Fala galera, e aí tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer duas informações muito importantes para vocês aí a respeito dessa central multimídia que é HLEX, tá? Para você que ainda não conhece mais informações a respeito dessa central, tem um vídeo aqui fresquinho que eu acabei de fazer a semana passada, tá bom? Onde eu trago todas as informações dessa central multimídia, tá? Para você ficar por dentro de tudo, beleza? E então Rony, no vídeo de hoje o que você vai trazer para a gente aí? É o seguinte, galera, teve duas informações que eu fiz o vídeo e eu não passei para vocês, tá? Que eu não sabia e agora após, usando a central, eu consegui descobrir e eu vou estar trazendo para vocês, para vocês terem mais opções aí no dia a dia de vocês, tá bom? Mas antes disso, é o seguinte, eu vou pedir aquela força para vocês, vou pedir para você que está chegando aqui agora, que ainda não foi inscrito, já dá uma pausa aí no vídeo, já se inscreve aqui no canal, tá bom? Já ative o sininho das notificações, já deixa o like também bacana para ajudar a gente para o vídeo ser compartilhado com outras pessoas. Se você assistiu também o vídeo e tem alguma pergunta para fazer a respeito da central, deixe sua pergunta aí nos comentários que assim que possível nós vamos responder todos vocês aí, beleza? Então, sem muita conversa, vamos partir aqui para o vídeo, vamos partir aqui para as informações importantes, tá? Uma dela aqui eu já queria falar para vocês, que é essa aqui da launcher inicial, tá bom galera? Eu já andei usando outras centrais multimídias com sistema Android, porém ela não consegue, ela não vem com padrão de fábrica para você estar trocando a launcher, você tem que baixar algum aplicativo para estar fazendo essa função, tá bom? Já com essa central aqui, que é a G706 Jack, né? Que é a da LIHX, você consegue estar trocando direto na central, ela já vem com esse padrão direto de fábrica e já vem com 23 lauches disponíveis para você estar trocando aí e escolhendo uma da sua preferência, então vamos lá mostrar para vocês aqui na prática, olha só, para você selecionar é bem fácil, é só você clicar fora daqui, fora da área aqui dos aplicativos, tá? Vou vir aqui nessa parte preta, cliquei, segurei, opa, agora não foi, mais para baixo, ó, tá vendo? Cliquei, segurei e vai aparecer outras opções de launcher, olha só o tanto que tem aqui galera, tem 23, tá? E aí para você estar escolhendo, é só você selecionar a launcher que você quer, tá bom? E aqui, agora na hora que eu cliquei aqui, ó, quando eu estou com a mão só, ela ficou difícil, é só você jogar aqui para o lado, ó, tá? E você pode estar escolhendo a launcher que você achar melhor, olha só, olha que bacana, tá? Ela tem 23 lauches, só você colocando para o lado, ó, você seleciona, aí a launcher que você quer, é só você selecionar, deixar ela e dar um clique fora que vai sumir. Os aplicativos vai funcionar normalmente, tá? Você clicou aqui no meio, tá? Vai funcionar normal, beleza? Aplicativo de GPS, Bluetooth, ele vai tudo normal porque já é integrado com a central, essas lauches aqui, tá? Para você selecionar outra novamente, é o mesmo esquema, clica fora dos aplicativos, apertou, segurou, só vem aqui e coloca a launcher que você mais preferir, que você mais gostar, tá? E é só selecionar. Eu particularmente gostei dessa aqui, ó, tá? Selecionei ela, clico fora, já vai ficar selecionado aí para você estar usando aí, beleza? Então essa foi uma dica, a outra dica é o seguinte, a respeito do Bluetooth, tá galera? Eu vou entrar aqui no Bluetooth, já deixei aqui o tablet, né? Vocês devem estar se perguntando para que esse tablet, né? E eu vou explicar para vocês o seguinte, galera, você fez a conexão do Bluetooth, tá? O meu tablet já está conectado aqui, ó, tá bom? Já está até pareado, não tem segredo nenhum para parear o tablet, tá? Só se você vir aqui nessa tela, é o seguinte, você selecionou essa tela do Bluetooth, só que essa tela do Bluetooth, você não consegue estar reproduzindo aqui o vídeo nem o áudio, tá bom? Ele vai estar sempre pausando, vocês podem estar acompanhando aqui, ó, na parte de cima, que ele não consegue reproduzir, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a tela para vocês estarem vendo, olha só, ó, você dá o, você dá o, o, o power, né? Ele vai e pausa automaticamente, ele não reproduz, tá vendo? Ele fica pausando, ó, ele não reproduz. Como resolver essa situação, galera? É bem fácil, olha só, essa tela de Bluetooth é o seguinte, é para você estar fazendo a conexão aí com sua agenda telefônica de contatos aí para você discar e rediscar, tá? É outra coisa, outra função que as outras centrais multimídeas com Android também anteriores não vinham, tá? Essa, como é recente, como é nova, ela já tem essa função. Aí você vai fazer o seguinte, você vai sair dessa tela e aí você vai vir para essa opção aqui, ó, que é o Bluetooth Music, tá bom? Você vai selecionar esse aplicativo, beleza? E aí sim, através desse aplicativo, você consegue estar reproduzindo aí, ó, os vídeos ou áudios, aí o que for, tá bom? Ó, já foi até, eu acho que automático, já está reproduzindo aí, aqui eu estou com o som desligado, tá bom? Tá vendo? Já está com a opção de pause aqui, ó, vou pausar, lá o vídeo pausou, ó, olha só, vou estar soltando aqui, ó, e lá vai voltar ao normal, tá? Vou estar soltando aqui, o vídeo está sendo reproduzido normalmente, tá bom? Espero que vocês tenham pegado, deixa eu ver aqui no vídeo também, ó, olha lá, ele dá a opção, ó, vocês podem estar acompanhando aqui os minutos, eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né, ó, está 32 segundos, 33 e assim vai, está sendo reproduzido normalmente, tá? O problema é o sistema do aplicativo, tá bom? Vocês estão selecionando o aplicativo errado, beleza? Então galera, esse vídeozinho é curto, é mais informativo a respeito dessas duas opções, né, que eu acabei de conhecer e não trouxe para vocês no vídeo anterior a respeito da multimídia, e posteriormente aí se tiver mais alguma novidade, alguma informação muito importante, eu trago para vocês também aqui no canal, beleza? Então vou ficando por aqui, vou me desculpando aí dos erros aí que a gente está aprendendo aí cada dia mais, cada dia mais estão evoluindo e graças a Deus é assim que funciona, tá bom? Então aquele abraço, um excelente dia para vocês aí, e não se esqueça, se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, que aqui no canal tem dicas importantes a respeito aí de central multimídia, de smartphone, de eletrônicos, de fone de ouvido, galera, de uma porrada, caixa bluetooth, de um monte de coisa, eu estou sempre tentando evoluir para trazer novidades para vocês aí, beleza? Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!